Alexandre Simões, qual é a flor que mais sai aqui que você acha melhor e a que mais sai, na verdade? Pra mim, a flor mais bonita são as gerbras, entendeu? Qual é a gerbra que eu não sei? São essas ali, aquela laranjinha, essa amarela, aquela vermelha lá. Essa que você prefere, e qual é a que mais sai? Que mais sai são rosas. É a rosa mesmo? É a rosa mesmo, é. Você não acha que é demodê, não? Você não acha que é clichê? Não, não, é porque é mais romântica, né? A rosa é coisa mais de casal, mais romântica. Você acha que ainda rola esse romantismo aí? Não tá ultrapassado isso, não? Não, rola sim. É porque na realidade, nos casais, eles, a rosa é mais sensível, né? Aham. E você se sente bem trabalhando aqui? Você sente paz aqui, trabalhando com flor? Sinto, lógico. É uma coisa que harmoniza, né? Pelo menos nas flores, de repente, são pessoas que brigam, tem uma desavença de casais. E faz isso pra reconciliar, né? É, entendi. E você acha que final de feira é igual final de festa? Ou é diferente, final de feira e final de festa? É quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa? Tem muita gente chata, que crica e pechincha, faz promoção... Ela faz parte do nosso trabalho, né? Conforme qualquer trabalho, qualquer lugar que você for, eu, principalmente, todas as pessoas, elas vão pedir pra fazer um preço mais acessível, né? É? E assim como no final da festa, na feira também, os clientes pedem uma... Mas você acha que o mercado aqui é bom, aqui na Zona Sul, ou você acha que em outros lugares é melhor? Não, na feira é legal, né? O mercado é legal, porque tem outras opções, tem flores, tem peixe, tem tudo. E aí os clientes gostam dessa diversidade de atendimento das pessoas. Você gostaria que, de repente, essa feira fosse em outro lugar? Você acha que poderia rolar melhor essa feira aí, poderia ter melhor essa feira, sei lá, em outro lugar ou daqui do Brasil ou em outro lugar de fora do Brasil? Não, aqui no Rio de Janeiro são vários lugares, entendeu? Hoje, aqui, terça-feira, nós estamos aqui em Ipanema, quarta-feira... Você trabalha em outros lugares? São diferentes, entendeu? São bairros diferentes, né? Só aqui, que nós trabalhamos. Tem feira todos os dias. Você trabalha na Cadeg também, não? Não, não. As flores, algumas vêm de lá, mas nem todas são de lá. E ele falou que vêm de São Paulo, né? São Paulo, pra dar o lado. Isso que eu achei muito doido, como é que vêm de lá e chega... Não, vem um caminhão primorífico, entendeu? Vem um caminhão todo... Todo climatizado, com tudo bonitinho... Todo esquema bonitinho, pras flores elas não quebrarem. Entendi. Ela vem toda bonitinha. Você acha que além das flores, que também tem as frutas aí, que tem hormônio pra caramba... Você acha que as flores levam hormônio também, pra crescer rápido? Fazer tudo rápido? Ou são naturais? Você sabe desse processo, como é que é? Hoje em dia, as flores estão por esse gênero. Essas flores aqui, essas rosas aqui, elas são criadas em estufa, entendeu? São misturas... Ah, por causa da cor, né? Essa aqui, essa aqui... Elas são criadas em estufa, pra... Pra ter esse tipo de... É vermelha com amarela, entendeu? Ela virou ela. É uma flor vermelha com amarela e ela fica nessa forma. Aham. Enforme tudo, né? Quase geneticamente modificada, né? Igual a excursão da época, que hoje em dia tem... Igual o girassol dava só uma vez no ano, hoje em dia dá o ano todo. E chegando agora no final do ano, tem muita flor aí que a galera compra também pra fazer oferenda... Isso, é. É palma, né? Palma. São aquelas lá de trás lá. Aquela última lá de trás. Aham, aham. São aquelas lá que as pessoas mais... É, tá quase lá, né? Tá quase na época, né? Já tem gente comprando e fazendo oferenda, não, né? Só no dia mesmo, uns três dias antes que as pessoas... E o preço sobe mais nessa época? Eles cobram mais caro pra gente, entendeu? As pessoas em São Paulo, elas já vêm... É o décimo terceiro, né? Isso, é. A procura, conforme tudo, né? A procura é maior, aí o preço fica um pouco mais caro. Aham. Tá bom, querido. Valeu então, brigadão. Fica com Deus aí. Boas vendas pra você. Bom final do ano.